De acordo com a Convenção de Belém do Pará, Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, é correto afirmar que a Convenção prevê expressamente o direito à liberdade e à segurança pessoais e a não ser submetida à tortura. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4. Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e, proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em todos os instrumentos regionais e internacionais relativos aos direitos humanos. Estes, direitos abrangem, entre outros, c, direito à liberdade e à segurança pessoais, d, direito a não ser submetida à tortura.